Eu já pensei em parar E quantas vezes eu quis desistir Mas pra minha alma eu falei Quando percebi que não estava bem Não pare, você não pode terminar assim Não pare, esse ainda não é o fim Se das suas mãos fugir o controle E sua razão não quiser ter mais razão E se sua fé não mover mais montanhas Mesmo assim não pare Não pare Hoje quero te perguntar Se você já parou pra pensar Que desistir não é a melhor opção No Egito ele te tirou Teu passado ele perdoou Mesmo estando no deserto Ele não se abandona não Descanse Está na hora de viver os sonhos de Deus Se acalme Ele vai cumprir tudo o que te prometeu Vai passar E esse dia vai ficar só na memória Pra não esquecer É Deus quem vence as provas Confie Está mais perto pra chegar do que pra retroceder Se lembre Quando as forças acabaram Quem te estendeu a mão Pensando bem Você já lutou demais pra desistir E se entender Vai poder viver Com as maiores, meu irmão Dói, ói Provas sempre vão doer Dói, ói Mesmo doendo você vai vencer Dói, ói Provas sempre vão doer Dói, ói Mesmo doendo você vai vencer Se das suas mãos fugir O controle E sua razão Não quiser ter mais razão E se sua fé não mover Mais montanhas Mesmo assim não pare Não pare Hoje quero te perguntar Se você já parou pra pensar Pensar Que desistir Não é a melhor opção No Egito ele te tirou Teu passado ele perdoou Mesmo estando no deserto Ele não te abandonou Descanse Descanse Está na hora de viver O sonho de Deus Se acalme Ele vai cumprir Tudo o que te prometeu Vai passar E esse dia vai ficar Só na memória Pra não esquecer É Deus quem vence as provas Confie Está mais perto pra chegar Do que pra retroceder Se lembre Se lembre Quando as forças acabaram Quem te estendeu a mão Pensando bem Você já lutou demais Pra desistir E se entender Vai poder viver Coisas maiores Coisas maiores Meu irmão Escanse Está na hora de viver Os sonhos de Deus Se acalme Ele vai cumprir Tudo o que te prometeu Vai passar E esse dia vai ficar Só na memória Pra não esquecer Que é Deus quem vence as provas Confie Está mais perto pra chegar Do que pra retroceder Se lembre Quando as forças acabaram Quem te estendeu a mão Pensando bem Você já lutou demais Pra desistir E se entender Vai poder viver Coisas maiores Meu irmão Dói, dói Mesmo doendo Você vai vencer